Olá alunos! Meu nome é Davi Cruz, sou consultor técnico da Daico e hoje vou passar uma dica para vocês sobre tensionamento. Olá pessoal, hoje vamos falar mais sobre mais umas dicas sobre Fiat, o motor 1.616 e 1.916. Do que nós vamos falar hoje? Sobre tensionamento, é claro, e desalinhamento. É inacreditável como o motor de 10, mais de 15 anos atrás, ainda vem ocasionando esse tipo de problema. É um número grande de garantia, por esse motivo eu tenho que falar. Nessa linha de Fiat nós temos um tensionador que tem uma espécie de um trilho que corre conforme foto aqui. O que acontece? Esse trilho vai um suporte e esse suporte tem um parafuso em forma de trapézio. O cliente vai colocar o tensionador, o reparador vai colocar o tensionador e o que acontece? Ele põe de forma incorreta o parafuso, ele vira na parte interna, na parte interna desse suporte do tensionador e o que acontece? Ele vai e aperta o tensionador, aplicando corretamente o torque, que na verdade seria 25 N. E mesmo assim a correia desalinha e é hino de encontro ao quê? Hino de encontro à roda fônica. Ele não consegue identificar o porquê que a correia desgastou. Uma correia no qual tinha 25,4, uma largura de 1 polegada, ela passa a ficar com 12 milímetros. Por quê? Ele montou o parafuso remontado sob o trilho, conforme foto que está aqui. Detalhe, ficar atento muito no sentido de tensionamento, até porque tem que ter a ferramenta adequada, senão o que pode acontecer? Vai desalinhar. O problema não é a gente falar de motores 1.6 e 16. O problema é que vem acontecendo agora na linha Línea, motor Fiat 1.9 de 16 válvulas. Tem a mesma configuração desse tipo de veículo e está ocorrendo novamente o desalinhamento da correia, o desgaste prematuro da correia lateralmente. Então, uma dica. Toda vez que for trocar tensionador, correias, fazer a parte de manutenção preventiva sobre esse veículo, o que você tem que fazer? Analisar suporte do tensionador quanto ao desgaste do trilho, ver se o parafuso não está torto. Outra, se a chapa não trincou, se o mecânico anterior não aplicou um torque excessivo e fez com que essa peça trincasse. O que vai acontecer? Provavelmente, futuramente, o maior prejudicado vai ser quem? Você, reparador, que está fazendo esse novo suporte. Então, está aí mais uma dica sobre motores Fiat 1.6 e 16 válvulas. Pessoal, queria agradecer a presença de todos. Em primeiro lugar, nós temos aí uns três canais que eu acho que vai servir para vocês no dia a dia. Nós temos o que? Um SAT, que seria um Serviço de Atendimento Técnico. Segue o telefone 0800 772 0033. Temos também um site chamado Mecânico Daico, um site direcionado ao mecânico, que é www.mecanicodaico.com.br Outro detalhe, também você pode solicitar dica através de e-mail, que o nosso e-mail é suporte-tecnico-daico-brasil.com.br Detalhe, na linha do site, você vai encontrar diversas informações em nosso site Mecânico Daico, como manual técnico, dica técnica, diagramas de montagens. O que é o diagrama? Tem lá o esquema de montagem da correia do Alfa Romeo, tem lá o passo a passo. Nós temos uma parceria com a empresa de ferramenta e tem até o código de ferramenta. Isso é muito importante para você, para você não montar incorretamente. E outra, tem o passo a passo, seja de correia Poli V ou de correia V. Ah, detalhe, eu não tenho internet. Tá bom, liga no nosso 0800, que a gente envia por fax, por e-mail, da maneira que você quiser. Ah, não tem nenhum desses canais, nós envia por correio. Mas o mais importante é você ter todas as informações aí para o dia a dia de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho